Música Bem-vindo ao programa Mundo Teton. O programa é que oferece informações importantes sobre o mundo que acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música E a início, tinha que lembrar um recebido. Cidadão estrangeiro, não é ato para serviço em Inglaterra, tem que ter qualificações. Toda informação, não é avança, o governo do Reino Unido apresentou as regras para o serviço de migração. Não é dificulta o acesso ao cidadão estrangeiro, não é ato para serviço e a nação. Também precisa preencher quesitos anessã, tem que ter qualificação. Numa não salário, tinha ainda nenhum ponto R$ 5.8,00, com R$ 0.8,00, com R$ 0.8,00, com R$ 0.8,00. E o sistema FUN, candidato trabalhador, precisa preencher quesitos irac, ou de garantia mínimo pontos R$ 0.00. Há terem que ler em inglês o dia, se reta pontos R$ 0.00, e a oferta de emprego, se reta pontos R$ 0.00. Não qualificações acadêmicas, mínima décimo segundo ano, com ensino superior, se reta pontos R$ 0.00. A oferta de trabalho precisa ir a garantia salário mínimo, dólares, R$ 0.8,00, com R$ 0.00, com menos R$ 0.00, se reta pontos R$ 0.00. Entretanto, para o emprego não é falta de mão de obra, nessa informação, o candidato precisa ir ao título acadêmico. O esquema FUN, que enfatiza que a residente da União Europeia não é o ONU e o Reino Unido durante o ano, se reta um tratamento gratuito sem visto, mas é o serviço do Reino Unido. O secretário interno britânico, Priti Patel-Hateden, plano de imigração FUN, que ajuda o Reino Unido a retomar o controle da fronteira, mas a restabelecer confiança pública para o governo. O governante acrescenta que o Reino Unido não permite a rota de imigração para os trabalhadores não é a qualificação. Também a empresa do Reino Unido tem que ajustar a realidade que ataca trabalhadores da União Europeia não permite o acesso livre para o Reino Unido. O governo britânico admite regras específicas para os setores importantes do Reino Unido, investigação científica e a agricultura, não é o emlouro, quadriplicado o número de trabalhadores sazonais que são contratadas as empresas agroalimentares e o âmbito do sistema paralelo. O sistema de imigração FUN se implementa e reinicia o início do Reino Unido e a União Europeia se termina e o final de dezembro. Atualmente, o cidadão da União Europeia não permite o Reino Unido não se implementa e o número do Reino Unido. O número de serviços da agricultura e a agricultura, saúde e o restaurante. Ao nível nacional, eles são reportados cerca de 6 mil casos de dengue. E a nação é que, nacionalmente, quase é caso de engueirinho, mas relatado. Não há em Sanulo Resim, especialmente na floresta oriental e na fronteira do Brasil na Bolívia. No momento, não me preocupa, mas também o número de sussuk transmite moras, e é caso não, mas sussuk aires egípcia, não aumenta a rola-lice e a fatem balão e a parte floresta. O mosquito Aedes aegypti se incrementou tremendamente em alguns lugares da selva do país, que contém algo de água limpa. Esta subespecie de dengue serotipo 2, chamada Cosmopolitan, subespecie, sorotipo rua dengue, né, hanaran, Cosmopolita, existimos e nação selu. E a Tinambarac, México informa, não há existência relata durante a Tinambarac e a Ásia. Em Perú, estamos evaluando a significância do ingresso desta variante. Relación ao surto dengue, a Autoridade de Saúde Peru declara a ONU emergência de saúde para a região atingidas a Nessan Madre de Dios, Loreto Nossan Martín, e a neve resistido caso de riohada atos tolurecen. Denge MacMorras neve transmite os sussuk, neve espalha, rola-lice, liu iamundo, provoca sintomas balunhanes, gripe ou forma grave, vele resulta ran internal. Estou agora, se dá ao que existe tratamento específico, não há uma ocidão que a vacina neve disponível. E a década ida e kusné, infecção de dengue em mundo aumenta dramaticamente. A Organização Saúde Mundial designa dengue, Hanessan Mora Sida, Rússi Mora Sanolo, neve foi a ameaça principal para a saúde pública global. Cientista Rússia Universidade de Texas desenvolve a vacina FON com a escala atômica três dimensões contra o coronavírus. O pesquisador Sida Rússia Universidade de Texas, neve situado e anste no Instituto Nacional de Saúde, alou um avanço significativo onde desenvolve a vacina FON no cria mapa com a escala atômica três dimensões contra o coronavírus, neve ataca, não infecta, ba célula humana, neve resulta, ou na emergência do arres de mate. Tude artigo, neve publica e a revista Ciência Katak, imagina e hatudo, hanessan proteína e espigão catopo, neve existe e a superfície vírus no idane cruz e alba fixação viral no tamo da célula humana. Chefe e equipe Zeson explica Katak, pesquisador Sida consegue halou um avanço e de holalize, tamo a tecnologia avançada, neve hanara microscópio, electrónica, a sincrozência e a laboratório em biologia, a Universidade de Texas Austin. Investigador Sida até tem idane hanessan etapa essencial ato pesquisador no empresa farmacêutica Sida e Amundu bela desenvolve vacina no medicamentos antivirais. Sida que existe tratamento comprovado se o vírus refere, tamo a tira especialista Sida Katak precisa tempo totinan idacaliu hodi prepara vacina, ne. Mai beruso ato continuo halou carantinan berrigoroso e a China no fatin selu hodi limita a disseminação vírus ato nun especialista Sida e a tempo suficiente hodi desenvolve ferramentas para combate coronavírus. Antes ne cientista hússia, Estados Unidos e América desenvolveu na testa diagnóstico ba coronavírus, mas ve se dá o que funciona hodiak. Surto o coronavírus, moço badahuluk e afinal, tinan rihun rastanuluresin sia, e a cidade húam província central China Hubei neveto agora hamate ona ema rihunrua ressin no ema infetada rihun rastanuluresin. Test diagnóstico ba coronavírus nebe desenvolve husis cientistas Estados Unidos e América la funciona hodiak. Tu ir informaçã nebe ato si responsável centro controlo no prevenção doença Estados Unidos e América, nansi meçonier, catec, mas que centro ne desenvolve no kit diagnóstico hodi cura coronavírus, no distribuiona iha nivel interno no banação balum, mai be ki trefere la funciona. Nansi acrescenta si rahanou en catec entre líderes si reagente tolu, la funciona ho forma uniforme, tamane si rà continuo a serviço, hodi halor reformulação ba reagente refere, mas que kit ne la funciona, mai be direção controlo no prevenção doença dos Estados Unidos, se desenvolve tan teste fun, ba virus ne iha Atlanta. Antes ne especialista ho si divisão virologia, faculdade de medicina, Universidade de Washington, halor hela esforço, hodi desenvolve teste diagnóstico, ba virus fun ne. Especialista si rà iha Universidade de Ney, hateten, lihus i test de beldetecta virus corona, baseaba informações genómicas. Nunemos especialista si nesos centro controlo no prevenção doença, recolha ona amostra ambientais, hamutuk, atuslima, valunrasinlima, iha mercado, marquirus jona, huanan, no colectamos amostra positivas, tolores entolo iha província Wuhan, ne be considera hanesan centro comercial ba animal salvazen. Resultado ne be forsai ho si especialista sinés satu dukatek, iha evidencia forti, virus corona mai ho si animal salvazen, tamma a ihan hirak ne be faan iha mercado tradicional Wuhan, contén asidu nukleiku ho si virus coronafong. Coronavirus ca COVD sanoresinsia bele provoca moras respiratoria, potensialmente grave, hanesan pneumonia ne be detecta dahulu, iha final tinang riunos sanoresinsia iha sida di Wuhan, provincia Hubei, sentral Sina. Numeru mortal atual ne be provoca ho si coronavirus COVD sanoresinsia, aumenta barrihun ida atus tolu sanoresin tolu, no emane be infetado hamutuk krihun hatnulresin. Organizacão Saúde Mundial se serviço hamutuk koshina hodihal peskiza bakoronavirush. Informação nhe hato a russi diretor a geral Organizacão Saúde Mundial katak iha semana nhe se serviço hamutuk koshina hatuhal investigação hodihate neclean oinsa coronavirush ne pele espalha lalais no sai moras grave. I'm glad to say that the WHO law hau contente atuatetem katak missão conjunta OMS hosina kona ba COVID sanoresinsia la oho mudança. Ami espera equipa bela hallo em fim de semana nhe. Missão nhe envolve hussi especialista internacional sanuluresin rua no OMS inclui número especialista nacional hussi china. Equipa grupo nhe composto hussi membro internacional sanuluresin rua no neomologo xina iha sanuluresin rua se haré detalhe li oinsa iha nebe no wengira mak ema saudável belehetan infetado hussi virus hong referé. E fatenhanesan diretor executivo programa emergent saudi OMS maik kriyan iha confianza katak equipa nebe lidera hussi OMS inclui autoridade saudi estados unis américa selau hodiak. Antes ne especialista técnico hussi centro controlo doenças estados unis américa manifestou na interesse hodi participa iha pesquisa ne. Médico Militar China hau serviço iha hospital Wuhan hodi ralo controlo ba epidemia coronavírus. Equipa médica adicional hussi Ezercito Libertação Povo Sinés Hamoto Kriunghat hodi reforço Serviço Saúde e Cidade Wuhan Provincia Hubei nebe sa iha nezan eti centro basurto e premonia fóng hussi coronavírus desde iha meados fulano dezembro tina rinrua san lores insia Diretor hospital Wuhan Hateten Equipa Médico Militar Toona Iha Wuhan hodi haló discussão kliang em membro Rihun Ida Atusato Orsay Ami Hatun Ami Nessa Sang No Hamrik Firmin Hodi Baia Campo Batalla Orsay Kalang Ami Equipa Tratamento Médico Equipa Informazen No Equipa Logística Hasur Mal Equipa Original Hospital No Iha Semana Ne Ami Conduz Discussão Nebe Profunda Con Oba Condição Husi Paciente Sira No Plano Tratamento Basira Zilio Fangan Zilio Gifar Zilio Sira Equipa Médica Militar Aproveita Máximos Recursos Atuais Ode Estabelece Enfermares Clínicas Baia Pacientes No Estabelece Departamentos Auxiliares Baia Prevenção Epidemia Teste No Horário Diagnóstico No Engenharia Médico Militar Iracné Se Bahamuto Co Trabalhador Médico Rihun Sanulu Nebe Antes Ne Haru Con Estabelece Continental China Desenvolve Robot 5G Que Reduz Risco Basur Epidemia Coronavírus China Do Sul E A Cidade Guangzhou Provincia Guandong Desenvolve Robot 5G Nebe Projetado Que De Sucat Ema Na Temperatura Corporal Hane Sant Tentativa Ida Reduz Contacto Ema Ba Ema Ia Meio Surto Coronavírus Fong Que Covid Anulures Sencia Robot La Oste De Bele Sucat Ema Temperatura Is In Holalais Ma Bele Sting Mos Ema Sirene Usa Máscara Olae Da Una Empresa No Fatim Barak Yana Sao Ne Usa Una Robot Refere Chefe Equipa Seguranza Empresa Local Ateten Robot Ne Bele Limita Contacto Derreta Entre Pessoal Seguranza No Ema Celo Robot Ne Salva One Ita Housimão De Obra Ca Trabalhador Barak E a Luta Contra Epidemia No Most Bele Reduz Contacto Entre Ita Ne Guarda Seguranza Sira Ho Ema Seluk Ida Né Conveniente Tebes Do Irense Ne Desenvoluemento China Catac Robot Nos Consegue Sucat Temperatura Corporal Quase Ema Do Zia Ida Ia Tempo Ne Behanesa No Bele Reduz Risco Infeção Em termos Configuração Hardware Atual Robot Bele Sucat Temperatura Quase Emana Ensenulo Simultanamente Ca Tempo Ne Behanesa Né Most Bele Hal Combinação Ba Função Sira Ne Beha Sai Ca Fote Temperatura No Capta Imediato Exemplo Né Sempre Descobre Ema Ruma Nia Temperatura Corporal Ne Be Mac La Normal Se Capta Alta Temperatura Rússi Definição Imagem Emanenian Número Mortal Ne Provoca Rússi Coronavírus Ca Covid Sanulores Encia E A China Continental Aumenta O Nabar Rihon E Datos Soal Resen No Número Infectado Ramut Rihon Rihon Ritun Ruh Atos Tolu Crise Climática Considera Ranesan Obstáculo Bode Bapash Mundial Assunto Ne Hatou Rússi Secretários António Guterres Benhir Hala Visita Bapakistão Hode Participa E Conferência Conover Desenvolvimento Sustentável Durante Conferência Guterres Ateten Crise Climática Sai Nessan Obstáculo Bapash Estabilidade Na Prospreadade Global Além De Ameaça Sirac Guterres Destaca Questão Bemos Nabe Sai Nessan Perigo Bapakistão Tamba Nassau Nihal Conflito Hode Índia Tamba Hadão Mal Bemos António Guterres Nos apela Bacidadão Roto Atual Ação Vigorosa Rode Enfrenta Emergencia Climática No Acrescenta Catan Paz Prosperidade Dignidade No Direitos Humanos Bem Roto Haneçam Objetivo E Daba Desenvolvimento Sustentável Atufu Hano Infal Cata Bemos E A Paquistão Porcento Alonulo Destinado Bag Agricultura Nabe For Serviço Bapopulação Ativo Amuto Pais Da Lima E Amundo Nabe Ameaçado Bá Efeitos Mudanças Climáticas Particularmente Dezelho Inundação No Desertificação Fundo Monetário Internacional Considera Crescimento Economia Mundial E Atina Nen Seitum Bá Porcento 3,1 Diretora Geral Fundo Monetário Internacional Cristalina Zeor Zeeva Reconhece Cata Previsão Crescimento Economia Mundial Rússi Porcento Tolo Vírgula Tolo Beletumba Pontos Porcentuais 0,IDA 0,1 Tama Propagação Coronavírus Mais Considera Idaní Ranesan Caso Especial No Russo Bem Mahoto Atula Belefote Conclusão Direta Tamba Idaní Seia Incerteza No Ranesan Cenário Lá Os Projeções Diretora Geral FMI Cole Assunto Durante Intervenção E Fórum Global Das Mulheres Ne Realiza E Estimativa Certeza Quando Impacto Se Propagação Coronavírus Covid Senul Recencia Mas Vê Se E A Consequência Profunda Lá Lá Setores Turismo No Transporte Diretora Geral Saliente Se Dau Conhece A Natureza Loulos Rússi Vírus Ne Se Dau Que Tene Capacidade Governo China Ou Dilemita No Combate Vírus Ne Continua Espalha B Mundo Mas B FMI Tene Vírus Ne Se Afeta Vá Corrente Valor Global Antes Nel Hússi Televisão CNBC Cristalina Zior Ziev Ateteng Senario Ne Be Probável Liu Max Hamos Tendencia Batividade Económica Ia China Hanes Saída Má Acontece Ona Durante Crise Virus Síndrome Respiratory Aguda Grave Ne Be Hamate Quase Emma Atos Tolu I Tinan Riundua Rua No Riundua Tolu Banheira China Consegue Combate Epidemia Ne Significa Se Ia Tendencia Que Ignora Cooperação Ida Ne Be Holalais Fuan En Falicatak Pejo China Ia Economia Mundial Aumenta Ona Rússi Porcento A Lua Porcento Sanul Resensia Ia Lora Nuanulo Fulanzaneiro FMI Apresenta Ona Previsão Economia Mundial Ne Be En Cat Recuperação Economia Rússi Porcento Tolo Se Aumenta Porcento Rússi E Atenden Rússi Sanul Resensia Particularmente Tamba Pausa Disputa Comercial Entre Estados Unidos América No China Mabre Relatório Ne Be Fos Saicatak Recuperação Se Frazil Nó Incerteza Bele Reduz Recuperação Número Mortal Ne Provoca Rússi Coronavírus Covid Sanul Resensia Ia Nível Mundial Aumenta Ona Barri Hidatus Hito Hito Nulo No Número Infetado E a China Continental Ramoto Cria Um Hito Nulo Atos Lima Resen Estados Unidos América Promete Se Apoio Angola Rússi Reforma Economia No Combate Corrupção Assunto Nia Torres Secretário Estado Estados Unidos América Mike Pompeo Benira Halo Visita Bangola Rússi 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 Presidente João Lourenço E A Capital Luanda Ami Iragrupo Empresas Energia Nebes Investe Dólares Milões Rússi Projeito Gás Natural Ne Fantástico Nebes Se Recupera Benefício Empresas Americano Com Certeza Vamos Povo Angolano Agenda Reforma Nebes Presidente Estabelece Precisa Mantém No Continua Se Ami Roto Aceita Coletivamente Então Se Ira Acordo Instituições Financeiras Se Retorna Botroto Nebe Iha Se Gera Empregos No Riqueza Criação Os Povo Angolano Ami Se Hala Botroto Ato Ajuda Angolano Alcança Prosperidade Objetivo Os Visita Chefe Diplomacia Norte Americano E Angola Ato Promove Investimento Estados Unidos A Nessa Alternativa E Da O Recompete O Empréstimo Governo Chinês Ba Países Africano Angola Considera Nessa Terceira Maior Economia Ia África Subsahariana Nomos Considera Nessa Segundo Maior Produto Petróleo Mas Que Riku Ba Recurso Natural Ma Beto Grupo Anticorrupção Transparência Internacional Classifica Angola Nessa 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 Os eurodeputados nos foram luz verde com votos a favor de atosar rito contra a atosida valoracional na abstenção de menor recinto-lo, quando a acordo de proteção de investimentos entre a União Europeia e o Vietnã, deve incluir a abordagem com o que a União Europeia vai proteção de investimentos no respectivo mecanismo de execução deve conhecida com o sistema tribunal de investimento permanente internacional no independente. A aprovação é o pacto de Ida ou elimina praticamente tarifas aduaneiras, quando a comércio entre partes ruas e a próxima atosida. A acordo é também vigor se adotar do Conselho União Europeia, mas também a acordo comercial se suspende bem que acontece caso violação direto de humanos. Vietnã me considera o segundo maior parceiro comercial União Europeia e ASEAN em Singapura. A principais exportações do Vietnã e da União Europeia mecanismam equipamentos, telecomunicações, vestuário e produtos alimentares. Não temos mercadorias nem importadas se a União Europeia e da União Europeia mecanismam máquinas, equipamentos de transporte, produtos químicos e produtos agrícolas. Nações Unidas até tem negociação entre Estados Unidos e América no Talibã, Bela Reduz, Violência e Afeganistão. Assuntos unidos, o secretário-geral União Europeia, António Guterres, o jornalista da União Europeia e a Conferência e a Imprensa, a reunião da União Europeia e a Delegação Refusiados do Afeganistão, Iêmen, no Tajikistão e a Islamabad, Paquistão. O secretário-geral União Europeia acrescenta a negociação entre a parte dos Estados Unidos e o Talibã, Bela Loura e o Refusiado Sira, Filipe Sira, Nihela Fatim, o Paz. É a minha esperança que as discussões serão produtivas. A discussão pela saúde produtiva é redução à violência, especialmente a violência que prejudica a civil sira. Na redução à violência, a renação é fundamental que cria confiança no apoio do processo de paz na violência, na violência, na violência, na violência, na violência, na violência, na violência. A condição irakne contribui a permitir o retorno pacífico e a violência deslocada no refugiados, mas não é uma. A retornada de desplazados e refugiados para suas casas. Estados Unidos e América tem uma concordância com a violência com a redução à violência durante a semana. O governo ainda pode ir ao acordo de final do mês com retirada de tropas norte-americanas, Rússia e Afeganistão. O governo ainda informa o período do Loura Rito Sidao Kahu, mas brevemente se toma em vigor. O atual secretário-geral, o ONU, António Guterres, se estadia em Islama Abad. Durante o Loura Rato, o dirige que a lidera a Conferência Internacional com o futuro refugiado do Afeganistão, do Konrad Virgula Neng Nebehela e a Paquistão. Conferência Internacional nesta marca a presença do nosso alto comissário ONU Barifusiados, Filipe Grandi, no primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan. Talibã anuncia acordo com os Estados Unidos da América onde inicia o Tratado de Paz e a Afeganistão. Portavoz Talibã, Suhail Sahin Hateten, Talibã e a ONU, acordo com os Estados Unidos da América, Nebeh se permite a assinatura para o Tratado de Paz ou de encerrar o conflito Nebeh duro a ONU para a década Rua e Afeganistão. A autoridade talibã não acrescenta, acordo com o IDANEC inclui possibilidade de negociação direta entre o cidadão do Afeganistão, Nebeh Tohrin-Loron receita os movimentos insurgentes, no se conduz o Tratado Permanente da Paz, onde termina o fundo Nebehahuquedas e atina a região Ruaida, no se renece um conflito militar temporário com o Rio e Afeganistão, Nebeh envolve os Estados Unidos da América. Acordo refere, contemplamos retirada gradualmente a tropa norte-americana do Rússia e Afeganistão, no libertamos prisioneiro do Talibã quase Rio Lima, Nebeh preso Rússia e Força, Nebeh fiel Barrezim e Afeganistão. No Nehmos, Talibã compromete se liberta prisioneiro militar Afeganistão Rio Unida. Antes de sexta-feira, governo do Afeganistão no Talibã, concorda a ONU, Rússia Surumalo e Oslo Noruega, e a sequência e negociação com os Estados Unidos da América, Nebeh permite estabelecimento de césar-fogo temporário durante o Oronjito. Talibã confirma que a negociação com o governo do Afeganistão se inicia imediatamente, foi na assinatura documento Ida e Hadoha. Abud Salam Hanafi, membro do Gabinete Político Talibã, e a Katar Hatedem, a assinatura tratada, Neh, tem que acontecer e fulano fevereiro, Neh. A assinatura acordo Ida e Hadoha, Neh, se convida representante nação vizinha do Afeganistão, membro da União Europeia, Conselho de Segurança ONU, na Organização Cooperação Islâmica. Por menores, o acordo refera, se não divulga, mas bem informação preliminar, quando o projeto não é preparado, o negociador Sira, não divulga e a fulano setembro, o Libã indica a Katar, a foi uma assinatura, do documento, né? Se for tempo, durante o ano, a ato Cida, todo o Nurex em Lima, a ato Estados Unidos-América, bela retira-se da soldado, quase a rio em Lima, hoje em Afeganistão. Estados Unidos-América alerta para países europeus, Katak, rede 5G, hoje em Huawei, se anexam a ameaça ida para a Nato. Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, alerta para a Europa, Katak, banheira autoriza equipamentos, hoje em empresa telecomunicação chinesa, Huawei, onde desenvolve a rede 5G, se sai risco ameaça para a organização do Tratado Atlântico Norte-Canato. Mark Esper, alerta para a palestra e a Conferência de Segurança e a Munique, Alemanha. E a sorenselha, o secretário do Estado do Norte-Americano, Mike Pompeo, denuncia o cavalo de Troy, que é considerado esse fornecedor chinês para a rede 5G ocidental, se há transferência de dados usuários para o Partido Comunista Chinês no serviço secreto chinês. Huawei considerado esse principal fornecedor equipamentos, telecomunicação mundial, que coloca ele em contexto de disputa comercial entre Estados Unidos e China, que promovido o presidente norte-americano Donald Trump, que antes destaca a ONU com a risco espionagem para o governo chinês do Estado do Norte-Americano. Estados Unidos nos apela a ONU com ação e o mundo que usa a infraestrutura Huawei para a implementação da rede telefônica 5G Phone. E o fulano que o presidente do Norte-Americano coloca o grupo chinês na lista negra comercial onde obriga empresas norte-americanas para estabelecer e a nação a tubuca para fornecedores selos baseados em equipamentos de telecomunicação. Feito aí da Rússia Estados Unidos América acusa a Igreja Luz do Mundo comete tráfico humano no abuso sexual. Lihusi conferência e imprensa de Behalau e a Los Angeles Sokil Martin no dar vítima halo alegação a soro Igreja Luz do Mundo México no pastor Nason Joaquim García comete tráfico humano tambahalo abuso sexualmente durante década Barak Nilaran. Vítima ne contra most doutrina a Igreja Luz do Mundo tambahano ringnia atu entrega nhe isin balíder Igreja Luz do Mundo. For the first 30 years of my life I was taught to believe that my body my mind Ba primeiro tinan turunulu ia haunia moris hanorin hau atu fiar haunia ang ia haunia neong ia haunia clamar entrega bar Luz do Mundo saimak nain tambah idane maromak neplano Husi tinan sia hanorin hau husi haunia familia rássik no comunidade katak haunia clamar eterno depende bar Luz do Mundo. Besi tinan doa nuluresindrua hau hal onna servisu hanesang viazen bosok non fu haunia isim ba organisa idane behare hanesang fonti lukru bak solok seksual aktus laos riung husi labarek seluk depois de hau no antes hau sofre moris anesa if not thousands of other children before me and after me sofre the same fate feto tinan toluresindrua hateten durante tinan roluresindrua nia traficada husi lider igreja Luz do Mundo iha California do Mexico inclui escravizada abujo sexualmente husi lider igreja esta religión non es una religión idan laos religión idan mafía idan negocio sira perigoso no nas son los problema en yahum problema y institución no idan bispo pastor colega ne behamuto cos ami sira perigo teves no idan ten que finaliza son peligrosos y tiene que haber un fin líder igreja Luz do Mundo Nason Joaquín Garcia deten una iha California desde junio tinancoto iha Los Angeles líder igreja acudido por caso criminal no crime sexual inclui violación no asedio sexual bafeto no labarric no conspiração igreja Luz do Mundo iha ni seguidores hamutuk milhão idan no espalha una ba nason balung iha Mundo no igreja nerasik ni sede iha centro Guadalazara Libia enfrenta crise financeira tamba Grupo Leal Comandante Khalifa Haftar bloqueia terminal no campo petróleo Assunto niatou si chefe goberno internacionalmente reconhece iha Libi Fayez Al-Zerach ba jornalista sirali húsi conferência imprensa semana niha tripoli Libia Fayez Al-Zerach acrescenta além de enfrentar crise financeira na saúne enfrentamos déficit orçamentario dinarri unrua nulo Claro kata deslizamento produção petróleo saianessan fontes receita principal do povo Líbia se lori crise na be ronível as se iha problema do orçamento problema idane se afeta do orçamento salário no subsídio do combustível infelizmente responsável sir ba são idiotas ni la conhece conseqüências o motivo ni a miharuca mensagem ba parte responsável sir roto ba deslizamento refere sir tenki consciente kata se iha perigo idane la os refere dite ba governo acordo nacional may be basida down liby roto povo libya to con hito ne be iha na saun ne em fayet alzer at tete asunto ne sim pish no claro ben hira medida internacional firme non la fote medida hori impede violação ne bat hoto sesai extremas national oil corporais sing estatal informa produção petróleo iha na saun norte áfrica tun acentuadamente desde loron sa nuluresing walo fulenzane rutinane ban hira sirahu bloqueia no produção petróleo tun babar el riun atos ida nem nuluresing tolu atos ne wale nuluresing had cada loron bloqueio ne parte idaho esse conflito entre força leste nebe real ba comandante califa haftan no força rival nebe concorda o governo nebe estados unidos américa e a supressão masima hodhi halo amitur hamotuk hos sira ihameja negosia são ato negocia ha ho hos ipoze são nebe frakou idane imposible no ame konversa anah ho mondu ho poder ho dignidade mai be ame say labah halo negosia são hos ipoze são idane be fraké zah barabar می ze muzakere huzor pida kone inkar garante paz no estabilidade e região sensível e medio oriente no e golfo pérsico idane impossível sem ajuda iran relação diplomática entre terrão Washington atins ponto crise e atinan rio rossano lores inualu a fõe presidente norte americano donald trump abandona acorde nuclear rio 20 rossano lima entre iran no potencial mundial além de detenção continuamente a fõe assassinato comandante militar proeminente iran kassin solimane e alor on tolu fulanzan e rutinan ne hússi ataque dron estados unidos américa nian aeroporto bagdad no iran responde o ataque misil para embajar estados unidos américa iabagdad pelo menos emanan sanu resim mate no nain tolu nulucanek tamba acidente via são congo turdados confirmados autoridade local hatetem pelo menos emanan sanu resim hat mate no nain tolu nulucanek sequência russi acidente via são nia kinsaha capital congo acidente nha conteste tamba camioneta nebetula material construção soque careta barra no eman be la cruzamento residente local hatetem molo acidente nha conteste condutor camioneta fona sinal ato veículo cruzamento nese sucia estrada condutor lá com controlo tamba desconfia faida nha travão estrada nha estrada nha O ministro do Saúde do Congo já tem vítima mortal com esse acidente, incluindo a minoridade. O governante promete que o controle do dia para a rede viária não ser responsável com vítimas mortais aqui. Eu precisaria de que o serviço rúteiro possa se controlar porque o acidente de a rede viária. Temos o acidente de tráfego do barco. Em Bada Rua, eu recomendo que o responsável do tráfego do barco do barco, a trabalhar no serviço do Loloz. Em Bada Rua, eu fui em Fila Rússia Clínica, Universidade, no eu descobri que está que agora existem matemais em Sanolúra Singhad no Baracanek. Há o cara que expressa a minha condolência para a família afetada no Há o cara que até tem estado Congo, se cuida mata Hirakne. O Estado congolês vai se ocupar de esse desejo. Uma estuda informação, o funcionário do Hospital Hateten vítima mortal de Hirakne, incluindo a baric minoridade. Agricultores em Espanha, ralou protesto contra a falta de rendimentos e o setor agrícola. Agricultores de Extremadura, o protesto de corta autoestrada e abadazos nebeligas vai no Portugal. Corta a estrada no autoestrada, o aloparte, o protesto nebel convoca a sua organização rural, oi oin, onde reclama contra a folha em produtos agrícolas, não é exigência. O éxito da manifestação vem precisamente por a desgracia que temos no sector primário. Desgracia que temos com uns preços totalmente ruínos, uma situação de asfixia como temos a nível de normativa, ou quando falamos da reforma da paz, do pressuposto da reforma da paz, nos suscita todas as dúvidas quando vemos que o governo dá o mesmo, falar de um 14% de recorte. Não se pode permitir esse recorte e a isto tem que dar uma solução já. Estamos cansados no sector de vender, de que os políticos nos vendan tanto humo e, no final, nos aporte soluções tangíveis. As zonas rurales estão cada vez mais desmanteladas e, se de verdade querem dar uma solução à España vaciada, que se preocupe e comece a dar soluções reales ao sector primário, que seja a base em toda a Extremadura e em todas as zonas rurales. Manifestante Badum, Lori Tratores, o deixado o protesto, também autorizado ato tamar com máquinas sobre principais viagens de comunicação. E a fatta em concentração barata na metade de imágenes que a televisão espanhola participa em protesto de agricultores que a sociedade que o bot feto no man inclui líderes que a organização agrícola é o protesto é o segurança que a guarda civil na Polícia Nacional de España. Perseiros atos ida halou casamento geral e a comemoração loro namorado. Relação só que ela realiza cerimônia casamento e a lorra especial. Depois de ter todos os filhos, eles estão aqui, eu sou o abuelo. Depois disso, eles estão aqui, eu sou o abuelo. E eles estão aqui, eu sou o abuelo. E aí, eu sou o abuelo. 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 e meados fulham dezembro, tinancotu, infetado, e-mãe, rihun, hitunulurese, no hamate, e-mãe, rihun, ruerecin. E-mãe, cidadã, e-mãe, virus, refere, detectado, Badá-Huluk, autoridade local, mobiliza forças rapidamente, mas, no hospital, e-mãe, cidadã, e-mãe, sob carregado, só pacientes. Médicos no enfermeiro, e-mãe, território, se não oferece-se a disponibilidade, o de-hácat, na cidade de Iuhã, o de-ajuda, salva-vide, com o de-afetado, no eleva responsabilidade, mas, que é recurso humano, só de combate, vírus, e-mãe, cidadã, e-mãe, limitado, te-bes. Ato impede a propagação, rússia, infecção, e-mãe, autoridade cidadã, e-mãe, suspende o movimento transporte público para visitantes, e-mãe, assuntos importantes, na cidade, e-mãe, colocada, e-mãe, quarentena. Equipe emergência, a colhe, ato continua a transporte a pacientes para o hospital designado, baseia a gravidade nos sintomas. Cada hospital completa queda são médicos, e enfermeiros, e-mãe, usa equipamentos proteção, e-mãe, trata pacientes, e-mãe, trabalha com o pessoal médico, e-mãe, lã, lã, rima, no lã, riz, e-mãe, tudo, cidadã, e-mãe, e-mãe, cura pacientes. Mas que o coronavírus, e-mãe, ameaça, bota vacina no mundo, uma equipe médica, e-mãe, tem optimismo, pelo combate, surto, epidemia, e-mãe, e-mãe, afetado, de uma, surto, SARS, e-a, tinan, sanura, e-mãe, de uma, consegue sobreviver os e-mãe, tamo, halatui, procedimento, no recomendações, de uma pública, do governo chinês, na Organização Saúde Mundial, ato saudável, na fatem durante a surto, Covid, sanura, a presença. Médicos iraknemos vieram cada governo chinês e mandam batalha contra a epidemia também há pacientes para que não conseguem recuperar. Billy Ellis mandam prêmio Melhor Artista Internacional Feminina. No Lewis Capaldi mandam melhor novo artista na Canção do Ano. Sensação cantora pop adolescente americana Billy Ellis atrai público na atenção na cerimônia British Hour 2020 para ir apresenta na música no título No Time To Die. Em vez de sair são treco, mas filme foi um dos exemplos e é tempo para que se lança para o público. Cantora americana canta música e acompanha a orquestra que comemora o Prêmio Anual Música Pop-Groal Britânia Badala Ratnullou. Essa canção foi cantora financeira no Ressin Wallo nomeando a melhor artista feminina internacional. E a cerimônia premiação cantor Ex-Osses Lewis Capaldi no Rapper Divi saímos grandes vencedores. Capaldi mandam prêmio Rua nessa melhor novo artista no Canção do Ano. Também na música o título Someone You Love It. Enquanto o Rapper Divi mandam prêmio Melhor Album do Ano de Rússi e trabalho Psicodrama. E a categoria C Lugartista Gainus Stromis mandam prêmio Melhor Artista Masculino no cantora Melhor Album do Ano e a categoria Melhor Artista Feminina. E a continuação da Esportiva. Reynier jogador médio brasileiro Hacar Hacquer História e a Real Madrid. Jovem futebolista Brasil Reynier afirma que Hacar Hacquer é que é que 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 é Real Madrid. O futebolista Tinalzano Ressinual o jató compromisso Né para ir apresentado oficialmente no reforço do clube espanhol e estádio Santiago Bernabéu Madrid. Buenas tardes. Hoje é um dia muito feliz para mim. É o dia que eu compro um sonho de infância. Muito obrigada para os diretores e minha família que sempre estiveram comigo e pensaram que seria possível chegar aqui. Quero ser parte da história deste grande clube a la Madrid. Reiner se integra para a Madrid Castilla com a equipa B e comanda o antigo avançado Raul González mas se oportunidade a treinar a equipa principal no líder o treinador Zinadana Zidane. Reiner Jesus Carvalho Internacional Brasileiro Sub-17 no Sub-19 integra a equipa Flamengo lidera o treinador português Jorge Jesus 6 campeão Liga Brasil no campeão Tasa Libertadores e atina de Rua San Lura esencia. Durante o clube Flamengo Reiner participa em jogo San Lura 5 no marca gol Nen. Comunicado o clube Real Madrid atenden Medio Brasileiro antes joga o clube Flamengo treinado o português Jorge Jesus contratado com o montante quase euro milhão nulo no assina contrato valido totinan de Rua Rua Nulo Rascinen. Egan Bernal Hacarac mantém título Tor de França Tinan Né. Ciclista colombiano Egan Bernal nebesai vencedor Tor de França Tinan Kotukba defende se mantém título refere Tinan Né. Nohalo Colômbia orgulho e o jogo olímpico Tóquio tinan Rihunrua Ruan Nulo Bernal Hacarac comentário nebo en ira participa e lançamento ser web nebehanaran croc nile cidade menos rentável ou de conscientiza conaba desnutrição e a Colômbia doir pesquisa nacional nutrição Colômbia tinan Rihunrua Sanolú Rascin Lima Katak e da husicada labaric na si sofre desnutrição e Bernal premiado no dar campeão Torre França e Zulio Tinan Rihunrua Sanolú Rascin Lima afirmante camisa Kinur líder geral durante etapa ICUS Badala Ruan Rascin Ida Nikon segre derrota companheiro equipa no atual campeão Serain Thomas Hussi Gran Bretanha o minuto Ida segundo Sanolú Rascin Ida Duplantis falha cotunia record mundial salto Hoai Armando Duplantis nebeho facilmente ultrapasa metro nen virgula hitu ho dimanang iha levin finalize la consegui ha cotunia record mundial Rascin salto Hoai quarta semarne atleta suegu idade ero nulu fail tentativa dal tol iha metro nen virgula san lures sencilla afo em sucesso estabelecen emelo record de metro nen san lures sin walo o de ultrapasa record de renat la viline us si franca iha metro nen virgula san lures sin lorong walo fulane salto ai metro nen pontos san lures in ratos ucranianos ser zebub que atinan reunida do si san lures in rat continua san dar maior distancia ihar liber may be asocian internasional federação atletismo sedau destina entre registro interno ho externo salto ho ai desde rihun rua bup kakotun record de mundial rasi kia encontro dahad consecutivo iha tinan rihun ida atusia si anulu rasi ida ida nema kronos program mundo tetong ita sur mal fil fal i adeus adeus